Programa Enfoque, um oferecimento da Monções Turismo e La Rioja Incorporation. O Programa Enfoque de hoje está romântico ao som do Fábio Júnior, aqui no Queijo e Vinho do Ipanema Clube. Estava cansado de me preocupar, tantas vezes eu nasci, quantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei. Evento bacana, não podia faltar gente bonita, como a minha amiga Áurea, conhecida de muito tempo. Queria saber dela se está tudo bem que a gente não se vê há algum tempinho, né, Áurea? Pois é, a gente fica só nessa vida de trabalho, filhos, a gente acaba não se encontrando, né? Áurea, eu sei que você é dentista, queria que você falasse pra gente se você está trabalhando muito, como que está a sua vida profissional. Então, agora eu acabei de assumir uma unidade básica de saúde na prefeitura, então eu estou, além do consultório que eu sou o donto pediatra, estou trabalhando nessa nova função, esse novo desafio, né? E aqui em Sorocaba é muito bom, né? Nós trabalhamos com uma qualidade incrível, é realmente assim, fazemos um trabalho que muitas vezes a gente não consegue nem fazer em consultório particular, eles têm um acesso legal, eles têm um trabalho de equipe de enfermagem, sempre resgatando essas pessoas que não têm controle das suas doenças, é bem criterioso mesmo, apesar de todos os problemas SUS que a gente sabe, nós temos um trabalho muito bem desenvolvido na nossa unidade. A Áurea, sendo odonto pediatra, como todo mundo já sabe, pediatra gosta, tem que gostar de criança. Ela tem filhos e eu queria saber se seus filhos estão de férias e se você prefere filhos em casa ou na escola. Quem fica de férias? A mãe ou os filhos? Não, quando eles estão de férias, eu também estou de férias, porque essa história de várias atividades, além da escola, cansa bem. Então eu adoro de férias, hoje eu tinha três amigos do meu filho Rafael e duas meninas da Roberta em casa, casa cheia, casa bagunçada e eu curto isso. Então vai começar, daqui a pouquinho as férias chegam e você começa na sua função mãe, que adora ficar com a criançada. Áurea, parabéns pela profissão e pela mãe que você é. Obrigada, Rô. Mais gente bonita nessa festa muito legal, que daqui a pouquinho está começando o show do Fabio Júnior. Encontro a minha amigona, a Vandinha Dyer, que é a minha amiga de infância. Andávamos de patins juntas, né, Vanda? Que bons tempos, né, Rô? Era bem gostoso naquela época, viu, gente? Dava para andar na rua tranquilamente, de patins, não tinha tanto movimento. Verdade. E a Vanda também fez Educação Física, assim como eu, a Cátia, as nossas amigas, jogávamos também futebol juntas. Quero saber como anda a sua vida de mãe, não de professora de Educação Física. Olha, é bem corrida. Eu fiz um menino, um estudando de manhã e um à tarde. Então você imagina a loucura que é levar uma de manhã, pegar na escola, levar para casa, pegar o outro, levar de volta. Então é bem corrido, viu? Sem contar que eles jogam futebol. Então tem jogo quase todo final de semana. Então mais essa ainda que a mamãe tem que correr atrás dos campeonatos. E fora isso, você dá aula, Vanda? Fora isso, eu dou aula no colégio, já faz muito tempo e eu gosto muito. Ô, Vanda, eu quero saber uma outra coisa. Eu já perguntei aqui para a Áurea. O que você prefere? Filhos na escola ou filhos de férias? Gente, eu, por incrível que pareça, devo ser a minoria. Eu prefiro filhos em férias. Verdade. Verdade. Eu acho mais tranquilo, bem mais tranquilo. Faço programas com eles e tal, mas eu acho mais tranquilo filhos de férias, por incrível que pareça. Mas aí dá para você vir fazer uma aulinha de ginástica, dá para tomar um solzinho do mesmo jeito? Aí dá, do mesmo jeito. Porque daí eles querem vir comigo, porque eles ficam fazendo o quê? Jogando bola. Então, enquanto isso, a mamãe aproveita para malhar. Gente importante também circula nesta festa. Vou conversar agora com o Urban, que além de meu amigo e conhecido de muitos anos, é um delegado de polícia super conceituado em Sorocaba, todo mundo deve conhecê-lo, sobre essa onda de protestos urbã. O que mudou na delegacia esse dia? Nós temos que pensar preliminarmente que a manifestação é um exercício da cidadania. Eu acho que o brasileiro tem que exteriorizar o seu pensamento, mas logicamente que tem limites. E a polícia está atenta para coibir aqueles elementos que ultrapassam os limites de uma coisa comum. Por exemplo, um ato de vandalismo, uma violência, um ato de... uma pichação. A polícia, tanto a polícia militar, como a polícia civil e a guarda municipal, estão atentos aos atos que fogem aquela normalidade da exteriorização de um exercício de cidadania. Mas essas últimas semanas têm sido muito complicadas para a polícia, né? Exatamente. Mas a polícia... o policial é cidadão também. Então o policial acompanha essas coisas, essas manifestações, com uma certa naturalidade. Nós estamos acostumados a essas situações, mas a polícia está de prontidão, exatamente para que possa passar para o cidadão, que não acompanha esse dia a dia das manifestações, uma tranquilidade. Sorocaba foi um exemplo disso. Nós tivemos as manifestações aí, as manifestações aconteceram dentro de uma normalidade. Tivemos um ou outro ato pontual, mas a polícia acompanhou e soube impedir que eles tomassem um corpo maior, a manifestação da anormalidade. Encontro quem? Uma amigona minha, a Patrícia Saliola, que hoje está fazendo aniversário e eu acho que o Fábio Júnior veio para Sorocaba por causa disso. É isso, Patrícia? Certeza! Ele vai fazer o show, especialmente a minha pessoa. Aliás, a Patrícia adora um agito. No carnaval, esse ano, nós desfilamos juntas e eu quero saber se o ano que vem... Aliás, eu fiquei sabendo, você vai ser descaque da escola, é isso mesmo? É, todo ano, eu, meu marido, nós saímos na Escola de Samba 28 de setembro. Nós temos uma ala que... nós mesmos organizamos essa ala. E esse ano vamos sair, próximo ano com certeza. Dia 7 agora vai ter a inauguração, já vai ter o lançamento. Patrícia, você e o neto, o neto é o marido da Patrícia. Há quantos anos participam da Escola de Samba? Gostam de sair na avenida? Conta um pouquinho pra mim. O ano que vem é o quarto ano, né? O neto sempre é o destaque. Eu nunca fui o destaque. O neto que é o destaque da Escola de Samba. Mas o ano passado, ele passou por uma cirurgia, eu acabei ocupando o lugar do neto como destaque. Mas esse ano eu vou sair com ele, destaque, se Deus quiser. Depois do intervalo, tem mais queijo e vinho de Ipanema pra você. Chore, mas não choro mais, não. Chega! Agora eu quero fundo lá na emoção Mexer teu coração E uma romântica do Fábio Júnior, tá mexendo com esse coraçãozinho? Outro evento muito bom que eu sei que você participa é a feijoada, lógico, tradicional, feijoada de carnaval. Você já sabe mais ou menos o tema? Tem mais ou menos alguma coisa em mente pra contar pra gente da próxima feijoada que o ano voa? Amigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Agora você compra a sua viagem quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e voa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência! Para nós da La Rioja, há somente uma regra, trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador. Trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lado os seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse. Ver você feliz. Os melhores cantores, compositores e intérpretes da nossa região estão no programa Partitura. Apresentação, Carlos Madia. Todos os dias, às 20 horas, na Local TV. Espero vocês! Hoje nós estamos aqui comemorando o queijo e vinho, que é uma das mais tradicionais que nós temos. E vocês estão vendo a frequência. Se nós tivéssemos aberto para 800 convidados, teríamos. Infelizmente, a estrutura hoje não dá. Mas futuramente vai dar, porque você vê, nós temos esse salão de cá, que não é agregado para lá, mas a ideia é agregar os dois salões para aumentar. Então, nós estamos muito felizes, porque eu acredito que está sendo um sucesso. Hoje nós estamos inaugurando novas toaletas, um gazebo aqui para o pessoal. E temos um projeto muito grande para o Ipanema Clube crescer. E dentro do que é possível, dentro do que nos é permitido fazer, nós vamos fazer. Com relação ao show de hoje, doutor Enio, eu acho que é unânime, porque os ingressos já estavam esgotados há muito tempo, não é? O pessoal gostou realmente da ideia do Fábio Júnior junto com o queijo e vinho. É, nós adotamos o critério aqui diferenciado na minha gestão, porque a procura era muito grande e ficavam muitos sócios, alguma vez sem conseguir. Por que que eu adotei o critério? Nós começamos a primeiro cadastrar os interessados, nós demos uma senha para cada um e depois um café da manhã, nós fizemos sorteios. Entendeu? Teve gente que foi o último a se inscrever e o primeiro a ser sorteado. Mas graças a Deus, apesar de tudo isso, nós conseguimos atender a todos. Eram inicialmente para 550, chegamos a 610 e tivemos uma lista de espera ainda de umas 30 ou 40 pessoas. Gente, olha que delícia! Eu encontrei a minha prima que eu amo, a Evelyn, que além de linda, é uma pessoa super simpática, um amor. Falando em amor, quero saber de você, o clima romântico do Fábio Júnior está mexendo com esse coraçãozinho? Está mexendo, mexe com as emoções, realmente. Acho que o Fábio Júnior seria o nosso Roberto Carlos para uma geração um pouco mais jovem, né? Acho que ele mexe com a gente. Você se considera uma mulher romântica? Muito, muito. Se eu pudesse viver um ponto de fadas, eu viveria. Gente, olha que delícia! Isso é muito legal, Evelyn. Fala para as pessoas que estão te assistindo. Ela tem uma filha linda e apesar de ser super novinha, está casada há mais ou menos há quantos anos? 6 anos. E ela é super nova. Qual a sua idade? 30. 30, Aninhos. A filha é linda e vai fazer mais algum bebê lindo? Quem sabe? Quem sabe logo o irmãozinho. Quem sabe? Quem sabe o espírito de hoje no Fábio Júnior? Fica, a gente fica inspirada, né? Com esse romantismo, esse amor, assim. Quem sabe? Pode ser. Essa mulher mais linda, a Cris Alencar, jogava futebol comigo. Aliás, a mulherada jogava futebol muito, né, Cris? Tudo bem? Oi, Rô. Tudo bem? Então, na verdade, assim, a gente jogava bastante. Agora a gente deu uma paradinha, né? Não sei por que o time resolveu parar. Era bom demais, né, Cris? Realmente, a gente se divertia uma vez por semana. E a Cris, uma goleiraça, que não passava nada, né, Cris? Não, não é bem assim. Não era uma goleiraça. Mas, assim, eu sempre gostei de pegar no gol. E, assim, com todo mundo jogando e ninguém queria ir para o gol. Na verdade, sobrou para mim, né? Então, fui eu fazer o papel de goleira. Mas me dei bem, né, Rô? Então, acho que você se descobriu no gol. Porque eu, quando estava jogando contra você, não conseguia fazer gol nenhum. Outra coisa que aconteceu com a Cris é diferente. Ela casou e foi morar no México. É isso mesmo, Cris? É isso mesmo. Fui para lá. Eu morei quatro anos no México e depois um ano nos Estados Unidos. E aí, voltei para cá. Faz um ano e meio, já que eu estou aqui. Voltei para a minha terrinha, né? Mas foi ótimo, foi fantástico. O México, assim, é acolhedor tanto quanto o Brasil. Se não for mais que o Brasil, que é um povo bem alegre, carismático, assim... Eu me dei muito bem. Porque as pessoas lá, assim, tanto quanto o Brasil, mas eles são muito afetuosos, muito... Pessoa, assim, te acolhe, sabe? É uma coisa muito legal. Eu adorei morar lá. Você acostumou, então, a morar no México, inclusive, com a alimentação? Ou não muda muita coisa? Você encontra todos os tipos de comida? Como foi essa experiência? Explica. Na verdade, assim, a alimentação é muito diferente, Rô. É, assim, extremamente diferente. Tem muita pimenta, eles usam muito condimentos. Assim, a comida em si tem, por exemplo, o abacate, que é o guacamole deles, né? É, é salgado, não é doce. Então, assim, a comida mais é bem, é bem feita, é bem elaborada a comida. Tanto é que é tradicional no mundo inteiro a comida mexicana, né? Assim, no começo foi muito difícil, mas depois você acaba gostando muito da comida, porque, na verdade, outra coisa que é bem diferente do Brasil, eles comem muito com as mãos. É, o taco, por exemplo, você pega todo com as mãos. E, assim, você vai aprendendo a gostar e, nossa, depois, assim, eu sinto, hoje em dia, eu sinto muita falta da comida de lá. Sei que a Camila adora uma ginástica. Vem todos os dias para o clube para malhar, né, Camila? E tomar sol também. Fala para mim, como anda a sua vida fitness? Todo dia aqui na academia, a gente tem um grupo bem especial, umas amigas, todo dia de manhã, ficamos, em média, umas três horas malhando, todos os dias pegando firme. Como sempre, né, Rô? Tem que correr atrás, sempre. Pensa, gente, três horas malhando, é para ficar bonita desse jeito, né? A Camila está super bem, super bonita. Camila, fala um pouquinho para mim, o show de hoje do Fábio Júnior, você curte, está ansiosa, ou você vem mais para acompanhar os seus pais e seus amigos? Eu sempre venho, todo ano, todo queijo e vinho, né, mas eu gosto de Fábio Júnior, eu sempre escuto as músicas românticas, tudo, mas eu sempre estou prestigiando todo evento que a Sá faz, que a Tereza faz, que o presidente faz, sempre estou prestigiando, mas eu gosto também do Fábio Júnior. Na verdade, quem frequenta o Ipanema Clube, frequenta uma família, né, Camila? Exatamente, aqui a gente é uma família, então todos os eventos a gente vem, independente de quem seja o cantor, de quem que vai vir, aqui a gente sempre está prestigiando. Outro evento muito bom, que eu sei que você participa, é a feijoada, lógico, tradicional, feijoada de carnaval. Você já tem, já sabe mais ou menos o tema, tem mais ou menos alguma coisa em mente para contar para a gente da próxima feijoada, que o ano voa? Não, a feijoada já está aí, a gente não pode falar ainda o tema, né, mas é o carro-chefe do Ipanema é feijoada, né? Com certeza, a gente vai estar aqui com fantasia, com bloco, todo ano a gente faz um bloco para animar, sai com o trio na avenida, é o carro-chefe do Ipanema é feijoada, mas por enquanto não pode divulgar ainda o tema. Nem por você, nem por ninguém, eu me disfarço dos meus planos, quero saber bem mais que os nossos vinte e poucos anos. No próximo bloco tem mais Fábio Júnior para você aqui no Enfoque. Você se considera um homem romântico? Agora eu vou falar com o Vinícius um pouquinho da profissão dele. Vinícius, conta para a gente dessa PEC 37. Já canso de saber, eu sei também, tem gente nos enganando, mas que bobagem, já é tempo de crescer. Agora você compra a sua viagem, quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Rafael de Aquino Arquitetura. Ideias arrojadas que se alinham à estética e funcionalidade de projetos residenciais e de edifícios. A fim de promover o aproveitamento e as potencialidades dos espaços transformando os sonhos em realidade. O Escritório Rafael de Aquino Arquitetura dispõe de uma equipe de profissionais antenados nas novas técnicas arquitetônicas. Para um atendimento personalizado e inovador. Rafael de Aquino Arquitetura. Personalidades marcantes, irreverentes, gente da nossa gente. Daniel Perdiga, recorda fatos e acontecimentos de sorocabanos que fazem história em nossa cidade. Programa Gente de Palavra. Todos os dias, às 22h30. Aqui, na Local TV. Se existe um casal romântico, são eles, Kátia e Vinícius Dalsec. Eles vivem juntos, malham juntos, ou supermercados juntos, enfim, estão juntos todo o tempo. E hoje, Kátia, como é que está o clima romântico? Não podia deixar de faltar o Fábio Júnior em nossas vidas, né? Eu acho assim, as músicas marcantes, o romance no ar, um vinho, um bom queijo. Tudo que há de bom para um casal romântico, um casal que se gosta. Está agora essa música tocando, tudo de bom e vocês aqui gravando. A Kátia e o Vinícius estão juntos há muitos anos. Quantos anos, Kátia? Há 16 anos, Rô. 16 anos, com uma filha linda, que já está com 15 anos, a Bruna. A Bruna, é. Agora, uma mocinha com um namorado chamado Vinícius, o nome do pai. Falei para ela, né? Procurou, procurou, achou o pai, assim, despertando a paixão com a idade, né? Jovem, teenager. E aprendendo o pai com ciúmes, com essa carinha que não está, mas está, morrendo de ciúmes. Mas tem que ser a vida, né? O amor sempre. Os anos passam rápido, realmente, mas esses dois parecem que eles estão no primeiro mês de namoro. Agora eu vou falar com o Vinícius um pouquinho da profissão dele. Vinícius, conta para a gente dessa PEC 37. A PEC 37 é um retrocesso para a nossa sociedade. O Brasil, como tem mostrado essa semana, semana passada, ele quer um novo Brasil. Ele quer um Brasil em que a corrupção não ocorra, em que haja punição, não haja impunidade. A PEC 37 é a PEC da impunidade. E a nossa associação, a Associação Nacional dos Procuradores da República, ela quer que a PEC 37 seja rejeitada, seja votada e rejeitada. Porque o povo que elegeu o Congresso Nacional, ele quer que a PEC 37 seja rejeitada. E eu fico muito feliz de ser o delegado da Associação Nacional dos Procuradores da República, no estado de São Paulo, lutando para que a PEC 37 não seja aprovada, que ela seja rejeitada, porque é um retrocesso. Eu não vi nenhuma manifestação, nenhum comício a favor da PEC 37. A gente só vê as pessoas contra a PEC 37. Então o povo brasileiro está de parabéns contra a PEC 37. Parabéns pelas manifestações. Você está no seu clima romântico hoje com o Fabio Júnior? Sou, desde o meu adolescente eu sou fã do Fabio Júnior. Tem alguma música que você adora, que você quer ouvir, que ele tenha cantado ou vai cantar? Alma Gêmea. Mais uma amigona que eu encontro. Aqui a Silvia Leão. Além de ela ser super minha amiga, ela decora a minha casa, porque ela é paisagista e acho que é uma das melhores, né Silvia? Eu procuro fazer o melhor, né? Vou cada vez me informando mais para fazer o melhor e deixar todo mundo feliz, aí com jardins bonitos. Bom, a minha casa, modéstia à parte, ela deixa muito bonita. Outra coisa que nós temos em comum, bom gosto, filhos lindos que jogam futebol, só que com uma diferença. Veja o que é de família. O marido dela jogou futebol e os filhos, conta um pouquinho do Pedro e do Daniel. Então, os meninos sempre gostaram de futebol e começaram aqui no Ipanema Clube, inclusive, jogando. E no fim foi dando certo. O Pedro foi contratado pelo São Paulo, já está lá com um contrato de cinco anos, joga pelo Sub-20 e está com 18 anos agora. E o Daniel foi contratado agora pelo Inter. Ele é goleiro e foi para o Inter de Porto Alegre. Depois de destacar aqui pelo São Bento. Começou no São Bento, aqui em Sorocaba também. E olha que legal, gente. Voltando naquela história do nosso futebol, esses meninos jogavam com a mulherada, acho que com piedade, com dó, né Silvia? Eles jogavam sim. A gente jogava o Society e o Pedro jogava com a gente aqui também, né? E agora também, o Daniel também. Fora todos os amigos, parentes que eu encontrei nesse queijo e vinho que está muito legal, encontro o colega da casa. O Laíno, que tem um programa muito assistido, muito polêmico, que fala de política. Fora isso, o Laíno faz parte da diretoria do clube, não é isso, Laíno? Exato. Eu sou diretor-orador do Ipanema. Faço um programa lá no Canal 23, na nossa Local TV. E também assisto o Enfoque, que é um programa que cobre todas as atividades sociais, mostra um pouco essa parte da festa de Sorocaba para o nosso telespectador. Como está? O que você está achando nesse queijo e vinho? Você é fã do Fábio Júnior? Conta um pouquinho pra mim. Olha, eu sou fã do Fábio Júnior desde o início da carreira dele. Eu era bem mais novo, né? Nós éramos bem mais novos. Mas é um cara que marcou um pouco a minha geração, num momento de rebeldia. E agora, com essas coisas acontecendo, a moçada na rua, a gente começa a lembrar dessa época. Isso é muito legal. E você se considera um homem romântico? Extremamente romântico. Eu sou casado há 23 anos e renovo o meu amor a cada dia pela minha mulher. Olha que coisa mais linda, gente. Essa inspiração do Fábio Júnior está mexendo com as pessoas aqui no queijo e vinho. Parabéns, Laíno. Obrigado e quero convidar todos os seus telespectadores para o Boteco Ipanema, que vai acontecer agora em agosto. Uma coisa com música um pouco diferente do Fábio Júnior, mas vocês vão gostar. Porque eu nego o envolvimento É só o momento O programa de hoje fica por aqui no Clima Romântico e a semana que vem tem mais Enfoque. Onde a felicidade irá me procurar Você assistiu o programa Enfoque, um oferecimento, Monções Turismo e La Rioja Incorporation. Onde a felicidade irá me procurar